Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus humanos, vamos embora para a nossa missão de domingo Que é fazer você pegar suas recompensas aqui no boss da cavalaria Tanto no modo normal, quanto no inferno, de preferência com um só time, beleza? Começando aqui pelo modo inferno, então, eu montei essa comp Normalmente eu gosto de fazer com a Elis antiga Caso você não tenha essa, pode fazer com a antiga tranquilamente Eu só quero mudar um pouco, normalmente eu sempre faço com ela, tá? Que é essa aqui galera, saca só, só para vocês ficarem ligados Aquela que estou dando de graça no check-in, no check-in não, naquele banner novo Pois é, essa aqui, a antiga mesmo, funciona muito bem aqui, tá? Mas, vou com a nova Em relação ao artefato, eu coloquei de arca Pude de PV Isso aqui funciona mesmo com... é, tem campo de batalha, tem 3 arca, tá ótimo Temos aqui a Margarete, de HP e Def, tá? Elis HP e Def, Armiel HP e Def, Golter HP e Def Padrão Só pode, até fato, já mostrei para vocês Fude, eu vou de PV E ó, por que eu decidi fazer essa comp? Porque temos que derrotar o inimigo com um herói deus Usar habilidades Rank 3 duas vezes, o Golter facilita muito a nossa vida E concluir com todo mundo acima de 40% de PV Tá bom? É isso galera, vamos lá Também tem um louco, esse boy safado Bora galera Inicialmente, a nossa missão é simplesmente jogar os cards fora, tá? Guarda esse aqui da Elisa Ele é o mais importante para a segunda vida Vocês vão entender do que eu estou falando Eu vou fora tudo Pô, então eu fiz a jogada errada, meu Deus É... deixe o card da Elisabeth por último, tá galera? Por favor Eu joguei em primeiro aqui Visão esse Segundo, na verdade Mas tá bom Beleza Muito bom Foi travado pelo Tarmiel, tá? Isso é muito bom mesmo Agora a gente vai meter um rank upzinho, tá? Um rank upzinho aqui No próprio Golter Vamos lá Com dois rank upzinho aqui no esquema O card da Elisa de alvo único Não joguem fora Segurem ele, tá? Beleza Rank up de novo Rank up Bate com a Marga Bate com a Elisa Bate com o Tarmiel, na verdade E mexe aqui, Tarmiel Lembra que você precisa utilizar dois cards level 3, tá? Não esqueçam desse detalhe Beleza Vamos lá A gente tá dando azar no RNG da Elisa, tá? A gente precisaria de cards dela Mas tudo bem Vamos lá Meteu um rank up Booth Isso aqui vai ficar com quantas rodadas? Ou duas rodadas, né? Eu vou segurar Fazer assim, galera Se não matar Se não matar, que eu espero que mate, tá? A missão de cards level 3 a gente já conseguiu resolver Eu não queria que eu matasse não Eu não queria que eu matasse não, não é muito pra vocês, tá? Eu queria que ficasse vivo de levinho Era pra gente pegar mais cards da Elisa, cara Fiquei mais um só Não sei se vai ser o suficiente, mas vamos lá Chegar como? Arrebentando a boca do balão Será que só de uma lapada mata? Duvido Meu Deus do céu A bicha é um monstro, galera Que que é isso? Eu não botei fé Não botei fé que uma level 3 levava Não botei fé mesmo Mas tá aí 12.894 pontos Caraca Me surpreendeu, não Na moral, Elisa E a minha, cara Eu nunca investi na minha Elisabeth A minha Não tá full skin Nada do tipo, tá ligado? Nada do tipo mesmo Deixa eu mostrar pra vocês Se eu não me engano, ela tem a segunda Do Hulk Pass, se eu não me engano Ó, do Hulk Pass, ó Olha só E é isso, mano E a bicha é bruta desse jeito, tá? Vamos lá, normal Aqui Aquelas missõezinhas padrão que eu gosto de fazer, tá? Se você conseguir pegar um level 3 da Marga Top Se não conseguir também, meio que é A gente vai dar brutalidade com a Elisa, tá? Vamos ver como é que vai ser o RNG Eu vou ficar dois turnos só Se não rolar A gente mete o Louco e vai embora Uma coisa que você pode fazer também É finalizar com uma Ultimate, tá? Tipo a da Margarete É muito boa pra finalizar Então fica ao seu critério Se você quiser finalizar com a Ult dela, tá? Vai fazer assim, ó Bora ver, né? Vai o quê? É, no que de mim, né? A gente precisaria de um Rank Up Ou então De... De... De um card da Marga De buff Não veio, cara Mas enfim, bora fazer de um jeito Que eu considero certo, tá? Pra você fazer aí também Mexer Margarete Você vai, ó Mexer Marga de novo Tá? E é isso É agora Pra ver Não veio Tudo bem Eu esperei até o último momento Pra ver se via um Rank Up Ou Um Buff da Marga Como não veio A gente vai simplesmente Rank Up na Margarete Ult da Margarete E acabou, tá bom? É isso, galera Ó Que fácil, ó Opa Opa Errei Buff Toma E acabou, tá? Faça desse jeito Que vai acabar te ajudando bastante Na hora de pontuar, tá? Porque pode ser que eu consiga bater aqui Uma boa pontuação E você não Em caso da classe de combate da Box Equipamento E por aí vai Então você fazendo dessa forma aqui Você vai conseguir pontuar Minimamente bem, tá? Então já sabe Faça esse pequeno trabalhozinho aí Que vai acabar te ajudando Beleza? Vamos lá Difícil Aqui a gente vai tentar fazer a mesma ideia Mesma ideia Pega fora alguns cards Dois turnos Três turnos No máximo Ultou com a Marga Ou com a Elizabeth Fica ao teu critério, tá? Finalizou E é isso Vamos de novo Padrão Saca só Rank Up Na verdade não Deixa eu rank up quieto aí Tô Joga fora Será que a Margareth mataria? Acho que mataria Acho que mataria Meio ignorante E ó, já vai mexendo No card da Marga, tá? Perfeito Meu Deus, não vem em casa dela É um rank up, cara Tão difícil assim Eu vou riscar Bater com a Margareth uma vez aqui Bora ver se... Não é possível, né? Porque ela é tão forte E aqui eu mexo Tancou, pô Tancou bem Boa, boa Boa É isso, galera É isso que a gente quer Vai ser basicamente Rank up Rank up na Marga E Ult Acabou Buffs em level 3 Pra quem não tá ligado Buff level 3 Aumenta também os atributos básicos Incluindo PV, né? Que é um deles Então aumenta ataque Defesa e PV Que aí faz uma diferença Muito legal no geral Toma Ale, mas a Ult Da minha marca não é 6-6 Não tem problema A Ult da marca é bem interessante Independente do nível aí Lógico, 6-6 é melhor Mas Ult com ela Se a Ult da sua Elisa For um pouco maior Ult com a Elisa Então, tanto faz Mas A marca é de alvo único Tá ligado? Dá uma machucada muito boa Eu particularmente Prefiro a dela Mas fica ao seu critério E olha aí A Ult 2-6-3-6 Agora Vamos pro extremo Um do extremo é mais legal Porque ele tem duas vidas, tá, galera? Então dá pra te ruxar, por exemplo Dois Ult se você quiser Primeiro você luta com a Margarete Depois você luta com a Elisa Como exemplo Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Pra gente ver ali o potencial da coisa Então eu vou ficar mais ou menos Dois turnos aqui Ruxando a Ult Tanto da Marga Quanto da Elisabeth E lá na parte 2 Eu chego e luto com a Elisa Pra gente ver O estrago, tá bom? Vamos lá Jogadinha básica, ó Padrãozinho, galera Sem novidade Joga fora Joga fora Opa Tudo ao contrário Deixa o buff por último, tá? Se tu batesse com ele A Marga ia acabar Batendo Dando muito dano E a bicha é meio ignorante, ó Perfeito Ruxinho Bora Marga, bora Marga, bora Marga Bora Marga Bicha otária não quis Tudo bem A gente vai ter que ficar mais um turno aqui, galera Não queria, não queria Mas eu acho que vamos ter Um Dois Pra fora Beleza, veio um buff Boa, é isso que a gente precisa Basicamente com esse No próximo turno a gente vai ter Dois cards bem legais A gente vai juntar Vai pegar basicamente duas ultimates, mano Só de juntar os cards ali Muito bom E aí a gente usa uma aqui E uma na outra vida, tá? Em resumo Já era Já era Duas ultimas na mão Não tem mistério agora É simplesmente Buffar aqui E chegar na outra vida E o tá Papo, sem enrolação Relaxa com o Carmiel Se tiver relíquia, trava Se mesmo se não travar A ultima não vai ser nada Expressiva Ao ponto de tirar muito dano De você, tá? Fique tranquilo Aqui, ó Buff Beleza Ult da Margarete Fica fora alguns cards Que eu quero pegar alguns buffs Se a gente tiver Uma oportunidade, né? Que é muito bom Vai ter um milhão aqui Beleza Perfeito Agora a gente demorou um pouco aqui, tá? Dá pra fazer mais rápido Mas E opa Opa, opa, opa Isso aqui é muito bom Nank Up Voltar Miel Ult do Goutinho Buff E depois Ult da Elisa Dá pra eu Talvez o Goutinho Tentasse matar E eu não quero que ele mate Beleza? Eu quero que ele dê um daninho Só de levinho Agora Agora, minha garota Vai, dale 2 milhões, ó Bate focha também Bora ver 3194 Bom, demorei um pouco mais Do que deveria Demorei Mas é por um bom motivo Principalmente pra vocês, tá? Tenta e copiar o que eu fiz Tanto nas três dificuldades Que você vai conseguir Ter uma boa pontuação Sem imagem de dúvida Independente um pouco De CC Box ali Se tiver os equipamentos legais E tudo mais Você vai conseguir fazer Uma boa pontuação Pelo menos 5 e 500 Aqui estou orando Tente chegar nos seis Obviamente E aqui também nos nove Mas Faça um esforço aí Que você consegue Só é run, galera Às vezes vem uma run boa Com os buffs legal E o pato consegue fazer A magia acontecer Beleza? E é isso, meus manos Sem enrolação hoje Se vocês quiserem Outros vídeos Outras comps Playlist Tem lá Guild Boys E você vai ter Basicamente Milhões aí De comps diferentes Lá tem Boys Na Thumb Então você vai ver O nome do Boys Você já clica Dá uma olhadinha Ver se é A semana certa Que está com as Missões corretas E tudo mais E é isso Esse aqui é o nome do Boys Beleza? Sempre assim Clicou aqui Dá para clicar na lupinha direto Se você quiser Pronto, tá? Clicou Keyla Já era Você já viu lá Vai ver na Thumb E procura uma comp Que se adapte melhor Para a sua cor Tranquilo? Muito obrigado Um abraço E até o próximo vídeo Meus manos Fui! Tchau Tchau Tchau